Em Andradas nunca foi realizado o leilão dos carros, que há vários anos se acumulam no pátio dos guinchos credenciados ao Detran. Hoje não existe mais espaço para colocar outros veículos. Na reportagem exibida pela TV Andradas no mês passado, vimos que um ofício foi encaminhado ao juiz doutor Eduardo Soares de Araújo. Mas a resposta dele foi que o Poder Judiciário não tem a responsabilidade de contratar um leiloeiro, sendo este trabalho do Detran. De acordo com o delegado José Dimas, o pedido foi encaminhado ao órgão responsável, mas ainda não há data prevista para que o leilão seja realizado. Eu quero te aprecer o seguinte, o Detran, ou seja, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, ele já tem toda uma estrutura pronta para a realização de leilões no Estado. Hoje nós temos os pátios particulares, e esses pátios são interligados pelo computador, via Detran, com todo o carro que entra. É lançado, e o Detran já notifica o proprietário, o próprio Detran já notifica o proprietário, que o seu veículo está prendido. Se no prazo de três meses ele não retirar o veículo, o veículo vai a leilão. Nós já temos a nossa comissão de leilão, ou seja, toda a estrutura já está pronta. O que acontece, nós estamos barrando justamente no fato do Estado não ter leiloeiro oficial. Se o Estado tivesse, esse leilão já teria sido realizado. Nesses casos, a nossa recomendação, nós temos a determinação de pedir uma autorização judicial. O juiz, por sua vez, não é obrigado a autorizar. Ele se declarou incompetente, realmente, de fato, ele é. E agora nós comunicamos, eu comuniquei a minha chefia em Poços de Caldas, e será comunicado no Belo Horizonte para ver qual solução vai ter para o caso. O delegado José Dimas reconhece a importância deste leilão para Andradas, mas afirmou que não é de responsabilidade da polícia a nomeação de um leiloeiro. Não existe nenhum setor na polícia civil relativo a leilões. Aí seria que ser um leiloeiro oficial. Eu acredito que, havendo esse tipo de situação em vários municípios do Estado, ou seja, se os juízes de vários outros municípios não autorizarem, o Estado vai se ver forçado a nomear um leiloeiro oficial, para que esses leilões sejam realizados.